Fala pessoal, seja bem-vinda ao canal, mais um vídeo aqui, se inscrevam, já curta, compartilha, deixe seu like, tá? Que o assunto é babado. Eu amo café, como vocês sabem, e esse mês eu estou aniversariando, mês de novembro, eu recebi essa jarra aqui, que tanto pode ser café como para leite, recebi esse quadro maravilhoso, gente, apaixonada, tá? Recebi o quadro também reciclado, e recebi esse bule aqui, que é maravilhoso, já garanto para vocês que vocês vão amar acompanhar esse vídeo, então eu aguardo vocês, tá? Essa semana agora que vai entrar, vai vir vídeo novo mostrando esses recebidos aqui para vocês, e vou deixar o link do site que me enviou esses produtos maravilhosos aqui na descrição do vídeo, e nos comentários também fixado, tá bom? Tchau, se inscreve aqui no canal.